Música de introdução E galera, hoje estou trazendo para vocês um vídeo que eu queria trazer já fazia um tempinho aqui E galera, hoje estou trazendo para vocês um vídeo jogando com estilo... Acho que vai ser meio que uma minissérie galera, mas isso aqui vai ser algo meio que interessante, beleza? Eu vou pegar, pelo que eu conheço são mais ou menos os 6 tipos de cliques diferentes que foram descubertos até hoje que dá para você fazer E, mano, basicamente em todos os vídeos eu faço de ter clique ou fica clicando normalzinho assim, pá Mas só que eu estava meio que a fim de fazer algo, já aproveitando já todos esses cliques E eu estava a fim de fazer uma minissérie fazendo um vídeo, em cada vídeo fazer um estilo de clique diferente, entendeu? Então, hoje o clique que eu escolhi foi o Butterfly Mais pra frente acho que vai ser o... Nossa, meu Deus, eu vim pro limbo Acho que o próximo clique vai ser o TapClick, que eu estou já meio que dominando um pouquinho mais do tempo pra cá E galera, acho que isso aqui vai ser uma minissérie bem interessante e acho que vocês vão curtir Então até por isso que eu já estou gravando aqui pra vocês Se vocês puderem deixar o like pra me ajudar é uma coisa que, sério, vai ser bem da hora, beleza? Se você for novo, se inscreve no canal, vai ser vídeo... Está sendo vídeo todos os dias, entendeu? Mano, então acompanha aí, dá like nos vídeos, manda para os amigos, beleza? Mas galera, eu vou entrar nas partidas de Skywars aqui e já já explico melhor que eu estou meio afobado, beleza? Eu admito que eu estava meio afobado ali porque a ideia não era eu ir pro limbo Não sei porque eu acabei indo, meio que o Highpixel acho que bugou ali, sei lá Mas galera, beleza, eu já entrei aqui na primeira partida de Skywars E eu vou fazer meio que essa minissérezinha, assim, fazendo todos os estilos de cliques que eu conheço, né? São acho que uns 5, 6 estilos de cliques diferentes que eu conheço E acho que deve ter mais ainda aí pra me dar mais uma olhada, então, né? O vídeo de hoje não vai ser com mausica, mausica vai depender de vocês Se vocês deixarem bastante like nos vídeos, vai ter com certeza, beleza? O clique de hoje que eu acabei escolhendo foi o Butterfly, que é um clique bem interessante, né? O clique muito da hora, na minha opinião, então... Vamos lá, galera, deixa eu já pegar aqui Eu já estava meio que afim de gravar esse vídeo já faz um tempo, já Eu tinha até feito uma live já, jogando num estilo diferente Daí era eu tentando aprender a jogar com o Butterfly Sinceramente, eu ainda não sei, tipo, ponte... Eu não sei ainda... O único ponto que eu manjo bem de fazer com isso aqui é a Jitter Breed, mas mesmo assim Prefiro morrer do que perder a vida! Eu fui muito ali, eu prefiro perder do que morrer a... É, eu prefiro... Eu prefiro morrer do que perder a vida Nossa, meu Deus, galera Eu ainda estou ali com o Case Turks, que eu acabei desativando Eu acho que vou deixar ali pra variar, né? Porque eu não sou muito de gravar com outros mods assim, mas... Estou gravando só dessa vez, vai! Vamos ver aqui, galera, como é que vai ser isso aqui Pode ser algo que dê muito boa aqui, então vamos ver como é que vai ser Eu com o Butterfly eu não estou conseguindo fazer muito esse GPS não Dá pra fazer até... Eu estava conseguindo até fazer 16, mas... Com esse mouse aqui eu não estou conseguindo muito não Eu estou com aquele kit lá que é... Que vem com... Com uma poção e... Encantamentos aleatórios na espada Que ela está gastada Essa espada aqui vem com repulsão 2, então... Pode ser algo bem da hora E... Normalmente o pessoal, todo mundo grava com... Deixa eu ver Com normal click, então... Eu não sei se eu vou fazer Ô, cara, qual foi? Para de me tacar essas coisas aí Poxa! E eu vou ter que dar um jeito aqui de fazer ponte com isso aqui Que eu não manjo Sinceramente Eu sou muito ruim com o Butterfly O certo seria eu fazer ninja, mas... Eu sou aquele cara que é o diferentão, sabe? Sabe aquele cara que é o diferentão? Nossa, chega a dar raiva Deixa eu ver se tem um baldinho que eu vou fazer MLG Aqui tem um espadinho com o Sharp, que é mais OP E essa textura que eu acho que é bem provável que eu não perguntar É a Doutor Biscoito Blue Eu ainda não... Bem provável que eu não devo ter postado o vestido da Red Que nem eu vi, na verdade Eu estou muito curioso para eu saber como é que ela é Então, ó Vocês deixem o like aí que... Opa! Tudo bom? Nossa! Não! Vai pro Void! Vai pro Void! Tchau! Nossa, esse cara era perigoso Eu podia ter uma atalha no PMP, mas só que mesmo assim Ele estava muito forte Eu acabei optando um joelho pro Void Ah, por que esses caras tem... Meu, meu, meu Por quê? Por que meu azar é uma coisa tão incrível? Beleza, potinho pra mim ficar mais esperto Ai, 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 ai Mano, por que esse cara... Deixa... Por que tem tudo aqui? Tem tudo que eu quero? Tem... Isso daqui É bom Opa! Não Eu joguei aí O cara já usou o NERP pra me matar Tadinho Mano, esses caras querem tudo do meu sangue, mano Não sei por que Mano, se esse cara vier aqui Eu juro que vou usar essa espada de KB E vou tacar no talo nele Tchau! Aqui nós usamos o estratégio Beleza, por enquanto a gente matou duas pessoas Acho que agora dá pra gente chegar aqui bem tranquilo Vamos, PVP! Vamos vencer É, eu acho Mano Ah, ganhamos! GG! Mano, os cliques contou muito bem naquele cara lá que eu peguei Tipo, joguei ele pra muito longe Ainda bem que a minha espada veio com repulsão Se eu tivesse vindo eu ia ter muito problema Porque, nossa Eu nem ia matar aquele cara nem a pau Porque ele tava muito forte Eu fiquei com o meu coração Se eu... Se eu fiquei, ó Debe, debe, debe Rei do meio coração tá de volta Eu tenho que voltar a ficar com o meu coração, mano Só quando usava esses 15 aqui eu ficava Então eu tenho que pegar e voltar a ficar com o meu coração Que nem eu falei Beleza, vamos vir aqui, galera Acho que com esses itens aqui a gente já dá conta Já? Ah, eu erro muita ponte com esse clique Eu não sei que... Eu não sei revisar entre o botão, é... Tipo, o indicador e o do meio, mano Eu não consigo revisar muito bem O meu mouse é meio pequeno também Eu já fiz já alguns vídeos com o mousecam Então acho que dá pra ver Vocês apoiaram muito, muito mesmo Tipo, o vídeo com o mousecam Então, mais pra frente É bem provável que eu acabe trazendo mais, entendeu? Então vamos vir aqui, bem tranquilão A gente tenta... Vamos tentar ganhar essa partida aqui, né? Que pode ser que tenha muito boa pra gente Eu quero continuar vindo com esse kit aqui Porque esse kit deu sorte Na primeira partida, então Na segunda, na verdade Que a primeira eu perdi Mas... PVP! Morre! Acho que você é o Renderpill, amigo Eu não quero matar ele e você no Void Não! Deixei um cara me dar um tapa por trás Isso é muito engraçado, mas... Tá, beleza Deixa eu ver aqui Nossa, que sorte é minha Não, eu... Nossa, não, não Não, não, não Admiti, minha sorte e meu azar É uma coisa muito incrível Aí, vamos... Agora eu posso tacar os caras pra fora de novo, galera Quem disse que não ia vir com repulsão nessa partida aqui? Tava muito enganado, cara Enderpillar Mano, essa Enderpill aqui Eu acho ela muito bonita, cara Olha isso! Nossa, meu Deus Que que é isso? Nossa Não, 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 não Já tá bom Já, já deu já Deixa eu pular aqui Eu ia fazer... Eu ia acertar o coisinho da escadinha Mas, né? Não deu muito certo Acho que, ó Aquele caralhinho Aquele carinha ali, ó Ele tá só ali Atacando as coisinhas ali, ó Ó Uhul E você, cara? Vai encarar? Vai encarar? Olha Tá brincando com fogo, menino Tudo que eu tenho é preciso aqui Blocos E eu tenho Butterfly Que é o clique que eu mais faço de interbridge Não Você é perigoso Você é perigoso Sai Cara, vai tomar banho Pra que você fica fazendo isso da sua vida? Why? Eu só chego aqui Eu só quero te dar um toque Um toquezinho Ah A história desse cara foi bem triste Tá, agora só tem aquele... Eu e aquele outro ali Não Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse é algo bem chato Esse cara spawnou esse maldito desse Blaze E... Ele me meteu fogo É Não foi tão ruim assim, né? Mas deu pra gente ganhar Fiz 4 kills na partida passada Então acho que tá tranquilo também Mas mesmo assim Eu queria conseguir Eu queria ver se eu pegava bastante de CPS Com Butterfly Mas nem parece que eu tô fazendo Sei lá Tá saindo como se fosse cliques normais Entendeu? Normalmente, tipo Sai 14, 16 Mas agora tá saindo nem 13 direito Calma, deixa eu ver se eu pego Ah, meu zedio tá tudo confuso aqui Não dá não Afiação 3 Dano 10 É um tapa nisso Cara, esse é o melhor kit que existe Aqui no Hypixel atualmente Ah, pegou 13 ali Mas mesmo assim Tá bom Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar agora Ahn Isso daqui E tem E tem eu acho que um outro vídeo assim Que vocês vão curtir bastante de cliques Galera Sério Essa sériezinha de cliques Tá bem Vai ficar bem da hora Nos próximos episódios aí Então Só você se inscrever no canal Pra vocês acompanharem Mano, olha Eu dei 3 hits no maluco Eu não queria usar a minha espada Forte nele Mas só que Eu fui meio que obrigado Eu tenho 5 hits nela ainda Então dá pra mim dar mais 5 hits é alguma pessoa pra mim vencer Entendeu Então eu vim aqui Subir meio tranquilo Mano, é muito bom esse clique Sério Sinceramente Se eu não treino ele Mano Não faz esforço É muito ironia isso O cara que tava com o KB Abuser Foi e morreu pro Void Ele mandou 10 Dzinho ainda O cara é muito gente boa, mano Ele entendeu a ironia Só tem eu e esse cara aqui Vamos vir aqui Espada de Dilma, mano Espada de Dilma Eu não entendo gringo Sinceramente Entramos agora no mapa palet Aqui Tem uns caras que é muito engraçado Tem uns que é muito gente boa, mano Esse carinha aqui é BR Com certeza Ele deve saber que sou eu E aí, ele é BR Só pra você é a inflame da LBR Se você tiver vendo meu vídeo Só a visão aí pra você, mano Ah, é muito legal, cara É muito legal Sério É muito divertido É muito legal esses caras, mano Você acha o bico de dar risada com eles Vamos lá, galera Agora eu quero pegar e ver se consigo Ai, eu tinha que arrumar uma mosa maior Eu acho que eu vou na próxima vez Jogar com o Com o meu Abus Vamos ver Repulsão de novo Opa Eu vou começar que eu jogava Cada vez mais com esse kit Será que é pra Apelar, né E Sky Horse tem direito a isso Que eu quero não E o bom que tipo Pra mim eu costumava pegar baú Que isso aqui é bem suave Porque Calma aí Eu ouvi um barulho De alguém aqui meio que tentando Vim pra minha ilha Tipo Pulando, sei lá Eu não consigo fazer Um walk Com esse clique Mas vamos Aqui para cima Tentar ver se a gente pega algum baú Pra pegar mais itens Pra vencer É difícil falar muito Em seguida assim Entendeu Isso aqui vai ser engraçado Engraçado O cara não morreu? Ah tá É muito bom jogar com isso É... Acho que você morreu, cara Bem... Tomando dois tapas Eu preciso da kill Matei Caraca Fiquei até quietinho É, cara É complicado isso Tá, então agora Deixa eu ver O que eu posso fazer Ó, uma dica O couro... Não O couro... Não O ouro é melhor que o couro Isso aí o espectro não falou, mano Então Acredito na palavra dele Vamos vir aqui Como é que ele cara vai... Mano Por que eu só tô pegando Um gringo brisado hoje? Por que você... Explode a ilha Você colocou... Aí, agora sim Agora você é gringo Vamos lá Tchau É Só tenho esse carinha aqui Com skinzinha de surtileiro Acho que é assim o nome dele Me esqueci agora Não vem na cabeça Hum... Nossa Não tem isqueiro aqui Pra eu fazer ritual? Não, não tem Vou deixar essa lavinha aqui Vai que ela me salva Vai que de repente Agora você tem que achar Esse cara com skinzinha de surtileiro Onde é que está você, amigo? Amigo, amigo, amigo Cadê você? Ah, eu não quero ficar rodando O mapa inteiro Procurando ele Mas ele vai ficar vazando Eu fazer isso? Ele deve estar nas pontas Eu escondido Vou ver se eu acho alguma... Ah, ele tá ali Esse filho da mãe Ele tá ali Quer apostar o que Comigo que ele tá ali em cima? Não falei que ele tá ali em cima? Ó, o cara é... O cara é esperto Achei se eu tenho um machado Tenho Ó, ele tá bem ali, ó Ó Ó Aqui Eficiência Ah Hello Por quê? Me diz o por quê? Eu quero muito ver esse cara voltar Eu quero ver a reação dele Acho que eu vou esperar simpar Galera, ele voltou Ele voltou Ele voltou Ele voltou Filha da mãe Não bota fé Que eu vou morrer pra esse cara Genésio Eu sei que você Deve estar assistindo esse vídeo E você deve estar achando O brinco da risada na minha cara agora Porque finalmente aconteceu O que você falou Você vai ficar brincando Com esses malucos E eles um dia vão te matar E esse dia finalmente chegou Sabe pra você E minha que é... Mano Nunca brinque com noobzinho Sinceramente Depois desse vídeo Eu não sei se eu faço mais isso A gente ainda bem Que eu não chamo o cara do noobzinho Senão teria... Nossa Eu ia surtar Sinceramente Eu queria... Eu esperei o cara voltar A mão na moral Lá o cara já chegou Me matando Mano Mó desumilde Nossa cara Que triste Essa sensação Eu... Não Na moral Isso é muito azar O meu Eu acho que agora Dessa vez eu chego lá Eu vou zoar mais ele agora Mas dessa vez eu dou O obsid na cabeça dele Daí ele não pega E não fica Com essas palhaçadas E fica me tacando Lavinha mano Nossa velho Eu devia ter metido hit Naquele cara naquela hora Eu mosquei demais galera Olha esse... Ah Por quê? Por quê? Por quê? Mano sério Eu tô muito triste agora Na moral Galera me desculpa Eu não tô com a reforça Pra continuar esse vídeo não Esse vídeo vai ficando por aqui Porque não tem motivo Ó Mano Eu só falo uma coisa Nunca Jamais Na verdade vocês podem bastante Mas ele Algum dia você vai morrer também por isso Nunca zoe o nubizinho Na verdade ele zoa Mas Vocês entenderam né É que eu fiquei zoando demais ali O cara foi muito desumilde comigo Pra ele morar na moral ali Mas Finalmente Hoje chegou o dia Que eu acabei morrendo pro nubizinho Infelizmente Ou triste Ou feliz Ou quem sabe né Mas foi esse o vídeo galera Espero que você tenha gostado Deixa seu like se você gostou Se quer que ela seja novo É isso aí Falou E fui